Bora lá, bora aí. Liga. Ligar. Olá. Alô. Então, tudo bem? Olhem, já estamos aqui todos, estou aqui com os criativos, assim falamos já todos juntos, ficamos já todos por dentro do projeto, ok? Digam-nos lá. É assim, olha, nós queremos passar-nos um briefing. É em relação ao nosso cabo, é o novo cabo que a gente não sabe. Ok, e é para quando? É muito, muito urgente, até mesmo. É muito urgente. E é muito urgente. Amém.